Exato. Alguns chegaram sexta-feira, até a próxima sexta outros lotes chegam. Tem uma grande compra que fizemos através de um pregão eletrônico, quatro meses atrás. Esses medicamentos estão começando a chegar e, claro, já estamos trabalhando em 2014, pensando as licitações referentes ao ano de 2014 para não acontecer mais esse tipo de problema nos postos de saúde de Maceió. Além de medicamento, prefeito, já chegando material cirúrgico também para abastecer os postos de saúde, para quem trabalha nos postos de saúde diretamente com a população? Exato. Os chamados correlatos, que são gases, paradrapo, fio de estrutura, nós empenhamos sexta-feira a compra. Então, essa semana já começam também a chegar esses produtos, que são fundamentais. E, claro, vamos assim que eles chegarem, vamos distribuir o mais rápido possível para as unidades de saúde, para que esse tipo de produto também não falte aos postos em Maceió.